Duas e meia da tarde, faltam exatamente vinte e nove horas o programa de momento Vim aqui na Raza do Mar buscar a cama, já fiz o sábado da tarde agora A terra tá aqui, a Raza não é o meu, mas foi o avião daqui a pouco pra mim Depois a pouco mais do avião daqui a pouco pra mim é isso aí Primeiro vídeo pra testar, vamos lá, começando o vlog, estrasamento da Cíntia Tchau, tchau 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 Eu vou acertar Cada momento a feliz amor Nosso desejo amor Eu gostei do dia a desesperar Você sempre joga Eu toque o mundo de caminho Você já está voltada Com esse caminho Que é sempre um destino Que eu me derrubo Eu vou acertar Sou eu Ana Júlia Sou eu Ana Júlia Ana Júlia Eu vou acertar Eu vou acertar Que você Já não é Eu vou acertar Eu vou acertar Eu sei que você Cada uma nos faz viver Eu sei que eu não sou Eu vou acertar 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 Eu é meu Eu é meu Se inscreva no canal 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 E aí 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 Descarregou! 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 Você conhece o Serjão? O Serjão está excelente! Está excelente? Está excelente, Serjão? Estamos firmes, perdoem daqui, vamos até as 5 da manhã Eita porra, a festa acaba às 3 É coisa que não é foto, olha isso Sergão derreteiro Aí tem que morar, gente Rapaz, se for pra até as 5, nós temos que ir pro barco central Também não, barco central da vó Também não, barco, cê te compra O barco vai tirando agora meio dia E o barco vai tirando agora Então, pelo menos, vai botar outra Uau uau Muito bom, muito bom Muito bom E aí 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 E aí